ADMEI HOMERISH ADMEI HOMERISH MÚSICA Olá pessoal Aqui é ADMEI HOMERISH Professor de música aqui de Canoas Rio Grande do Sul Estou aqui para apresentar o vídeo da música Renda-se, que é a nova música de trabalho do The Cortes Ela foi composta por mim para deixar uma mensagem para a gurizada sim, principalmente para a gurizada nova deixar uma mensagem de paz uma mensagem que visa que as pessoas façam a coisa certa que honrem a sua família que façam uma coisa legal da sua vida então, fique aí com o Renda-se nova música do The Cortes Música For All Always Um abraço pessoal A Música A Música A Música O Renda-se A Música A Música A Música A Música Perde-se, você te se levar Tu te persista, um perigo que é amar Ser consciente, sóbrio, se garantir Com tua vida, tua vida, tua família Será sempre a melhor que puder ser Diga não as drogas, minha vida Será sempre a melhor que puder ser Sempre juntos, felizes A pena amar a música onde for Cantando, vivendo Mantendo viva a chama da vida do amor Sempre juntos, felizes Fazendo da vida um lugar melhor Sendo orgulho Integrante da família Tem cor O amor O amor Morrendo-se, não se deixe reivar Lute, persista, o primeiro que é amar Se recusente, sóbrio, sinha na trilha Que Tua vida, Tua vida, Tua família Se recebe o melhor que puder ser Que ganhava as altas o melhor da vida Que sabe viver Sempre juntos, felizes Sabendo amar a música onde for Cantando, vivendo Mantendo viva a chama da vida do amor Sempre juntos, felizes Passando da vida o caminho Seu orgulho E integrante da família Que ganhava as altas o melhor da vida Que ganhava as altas o melhor da vida Mas não se deixe reivar Que ganhava as altas o melhor da vida Que ganhava as altas o melhor da vida Prende-se, sente-se levado Lute e persista, compreendo o que é amar Se é consciente, sobrio, se garantirá Com a tua vida, a tua família, a tua família Será, se te apelar, que puder ser Diga não as drogas, minha vida É saber viver Sempre juntos, felizes Apenas amar a música onde for Cantando, vivendo, mantendo viva A chama da vida e do amor Sempre juntos, felizes Fazendo da vida um lugar melhor Sendo orgulho Integrante da família De cor De cor De cor De cor Se não se deixe reivar Lute, precisa estar O primeiro que é amar Se recusente, sóbrio Se engana a trilha Ouve tua vida Tua vida Tua família Seja sempre o melhor Que puder ser Se quiser dar um apoio para o nosso trabalho Para o meu trabalho musical De compositor, de professor de música Mais do The Chords, do Rewise Todos os projetos musicais que eu tenho por aqui Se quiser dar seu apoio Inscreva-se no canal Você vai sempre receber todas as notificações Todos os vídeos Diretamente no seu e-mail Clicando naquela engrenagenzinha ali Quando a gente se inscreve Tem uma engrenagem Clicando ali você vai receber Todas as notificações de vídeo Diretamente no e-mail Boa abração para todo mundo Desligado Até a próxima Um grande abraço Olá pessoal Tchau Se você gostou desse vídeo Não esqueça de Inscrever-se no canal Boa seu vídeo Compartilhe com seus amigos E inscreva-se no canal Que estará ajudando muito Obrigado Tchau Tchau Estarás ajudando muito E é o maior incentivo Para que o faça Outros vídeos como esse Deixa o vídeo e sugestões aqui em baixo E inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Neste for all always